O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu em Brasília com o ex-presidente da República, citado pelo Serrão, José Sarney. Lula disse que a visita se insere no hall de visitas a autoridades que o apoiaram mesmo que hajam divergências. Durante a campanha, Sarney declarou voto em Lula. Em um artigo denominado Voto pela Democracia, Sarney escreveu que o petista é o melhor para o estado de bem-estar e criticou o atual presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente também fez críticas ao orçamento secreto. Segundo ele, as emendas de relator fazem parte de um campo privilegiado para os interesses escusos. E o Sarney está em qual desses MDBs, Serrão, se você puder? Está no MDB do Sarney, que é um MDB bastante específico, tem grande influência lá no Maranhão e numa grande parte do Nordeste. E esse MDB é dividido em várias etapas. No próprio Maranhão, o Lula vai ter que atender ao Flávio Dino, que foi governador de lá, senador eleito, que é ser ministro da Justiça. Você também vai ter que dividir o Nordeste com o Renan Calheiros. Olha, é uma missão. Eu juro para você, eu não queria estar na pele do Lula. Ele vai ter que bancar o Stalinácio num determinado momento para conter a sanha dessa turma com quem ele se aliou. Agora, presidente Sarney, que papo é esse, né? Que bem-estar que Lula vai oferecer? Bem-estar de quem? Da cleptocracia? Está de brincadeira, presidente Sarney. O que você acha, Constantino? Paulo, eu acho, às vezes, que eu estou naquele filme O Dia da Marmota, com o Bill Murray. Eu acordo todo dia aqui tendo que falar de política e eu estou falando de Sarney e Renan Calheiros. É desesperador. É desesperador. O Brasil está aprisionado no passado. E o Lula é o grande responsável por isso. Porque ele também, né? Figura de longa data aí e tudo. Só que olha os nomes que a gente está discutindo. A PEC da democracia vem do Renan Calheiros, que agora, se não me falha a memória, é difícil manter a contagem em dia. São oito inquéritos pendentes no Supremo Tribunal Federal, de corrupção, lavagem de dinheiro e por aí vai. Oito, já foram doze. Ele é o recordista, né? É um círculo vicioso que a gente tem. O poder judiciário é corrompido, o poder legislativo é corrompido. E como existe o foro privilegiado, ninguém solta a mão de ninguém. Então, uns protegem os outros. E quem paga a conta? Os manés. Nós, os palhaços. Então, de novo, olha o que nós estamos discutindo. Eu não posso deixar de apontar isso. Nós estamos discutindo o Sarney encontrando-se com o Lula, Sarney, o Renan Calheiros apresentando a sua PEC, e, enquanto isso, o Randolfe Rodrigues e o Janones ameaçando o Bolsonaro de prisão. Paulo, se isso tudo acontecer mesmo, né? Se isso for adiante, não tiver algum milagre aí que possa impedir esse destino trágico para o país, o que eu posso dizer, né? É muito triste. O Brasil flertou num momento ali com a seriedade. Rodolfo, por favor. Eu era criancinha quando escutava falar de José Sarney. Na faculdade, estudamos muito sobre José Sarney. E agora nós estamos aqui discutindo a visita ilustre do Luiz Inácio Lula da Silva com o José Sarney. O Serrão foi bem claro aqui quando disse que ele é o grande cara que manda no Maranhão. Em grande parte do Nordeste também. Isso nada mais é do que uma visita com aliança política. Só pode ser, mais uma vez, uma estratégia dele conseguir ali o que ele pretende para um futuro bem próximo que nós vamos aguardar de camarote. É, e Sarney é bom lembrar também que o tentáculo dele não era só Maranhão, não. Mandava muito no setor elétrico brasileiro, mandava muito na área de portos do Brasil, mandava muito. Isso durante décadas, desde quando a história nos ofereceu o acidente de Tancredo Neves morrer e a gente ser obrigado a ter José Sarney na presidência da República por um golpe de um general. Leônidas Pires Gonçalves foi quem colocou Sarney no poder. Não permitiu que acontecesse uma nova eleição para que até, de maneira indireta, se escolhesse um outro presidente. Então, Sarney, a gente deve isso também, em parte, lá atrás. Sarney, a gente deve aos militares na década de 80.